Olá, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social já iniciou a tradicional entrega dos brinquedos de Natal. Nesta semana, a distribuição acontece nas escolas municipais para todos os alunos matriculados. E olha, aqui na EMEI Pazinato teve até Papai Noel, uma festa só, viu? Vale lembrar que o benefício é para as pessoas que residem em Baruiri e para ter direito é necessário que a renda familiar não ultrapasse o equivalente a 5 salários mínimos e os brinquedos são entregues somente para crianças até 10 anos incompletos. Já para as crianças que não estão matriculadas na rede municipal, é necessário que ela e seu responsável tenham o cadastro do cidadão. Neste caso, basta comparecer no ginásio José Correia com todos os documentos, RG do responsável e da criança, comprovante de endereço atualizado em nome do responsável e a certidão de nascimento da criança. No mesmo dia, será feito o cadastro, a retirada do cartão e do brinquedo. Esse processo será feito entre os dias 14 e 16 de dezembro, das 8 às 17 horas, e no dia 17, das 8 até o meio-dia. Legal demais, né? E a gente termina o MB de hoje com essa imagem linda da criançada aí recebendo um brinquedo novinho, olha. Tchau!